Fala galera aqui do WP2 e dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com o FIFA aqui no canal Fazendo alguns desafios com a galera aí do YouTube E o primeiro desafio é com o meu nobríssimo amigo Lipão Fala Lipão, beleza meu querido? E aí DUDE aí galera, beleza? Vamos lá no FIFA e será que hoje eu venço? Porque é o seguinte, eu vou contar pra vocês Essa aqui na verdade é a revanche, porque o primeiro vídeo, tá o link aqui na descrição Eu enfrentei o Lipão no canal dele e vai lá pra vocês verem o resultado E aqui meu irmão, a gente tá fazendo a volta E eu falei o que? Eu vou jogar de Vasco, eu vou representar E o Lipão falou, então eu vou botar o São Paulo que é o time do meu irmão já que não tem o meu Flamengo Não foi isso Lipão? Foi isso mesmo que eu falei, pô vou com o time do meu irmão, deixa eu ver se eu tenho sorte hoje Duda E eu vou com o Vasco, mano esse Vasco aqui tá muito zoado, não tem metade dos jogadores Que eu acho que não liberaram o direito de imagem Meu irmão, mas vamos que vamos É, olha aí ó, segunda divisão aqui, contra a primeira E já jogou aqui, velho, eu tenho jogadores aqui que eu não sei nem o nome, velho Que tá aqui no time do Vasco, velho Não, é Deluiz eu conheço O que eu não conheço é o Renan aí, não sei o que, velho Olha Deluiz aí ó, olha Deluiz Olha Deluiz Olha Deluiz, já sacudindo Amassa, já levantando a galera Porra, é Deluiz É menino São Paulo já levando o fundo pro Vasco Aí ó Mas calma, calma, isso aqui é só o aquecimento Aí Deluiz, lindo, lindo garoto, trabalhando aí Porque eu e Lipão a gente tava jogando alguns jogos co-op, né Lipão? Tava jogando eu e você contra os outros A gente tava se dando bem Nossa, a gente pegou um Barcelona depois A gente começou a pegar aí um esquema com o Barcelona E tava até o PSG, a gente jogou bem também, velho Sim, PSG, Barcelona, a gente jogou muito bem E agora a gente se enfrentou no Alemanha e França E agora a gente tá aqui fazendo a volta aqui com o Vasco e São Paulo, meu amigo Olha só São Paulo Só o time BR aqui Você vê que a velocidade muda, né, cara Parece que tá jogando Muda Parece que tá jogando a 10 por hora, né, cara Olha aí a maldade É muito lento, velho É o nível técnico, né, que é muito bom Algo de outro mundo Olha a voleia aqui, linda Júlio César E o Lipão falou pra mim assim Se eu perder Eu vou escolher depois um outro jogo Que eu jogue muito pra te desafiar Porque não vai ficar assim, não O Lipão falou É, olha aí, ó A volta vai vindo, a volta vai vindo Você acha que eu vou deixar aqui Ó, Júlio César aqui trabalhando Ó, esse aí, Renan Tojeiras, velho Eu não sei que porra de jogador é esse, mano Você pode ver que tem algum Um jogador ou outro no meio do time Que ele corre no mesmo pique dos outros, né Lá do... É, mas é, nossa Eu aqui, eu no Vasco pelo menos Não tenho nenhum, velho Então ainda tem o Michel Bastos aí Tem algum outro jogador que... Eu também não conheço o time do São Paulo, o Nego Não faço a mínima ideia, viu Eu agora, desde que eu tô aqui fora Eu acompanho um pouquinho o jogo Olha o cruzamento Matizinho Opa, pênalti essa porra Ah, não, não, é minha área Pênalti Não, deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá Não, a gente tá mais aqui Olha, olha a maldade, ó Ih, maldade, maldade Maldade Olha aqui Ih, a bola ficou ali Que isso, Matizinho Vai defender, Matizinho Tira daí, tira daí, Matizinho Pelo amor de Deus Jomar Sai jogando Jomar Abriu pra Júlio César Júlio César, tabelou De novo Matheusinho Foi lá, foi a puxada E vai embora Como se não... Eita, travado Pegou Júlio César Tocou aqui pro meio Tocou pro Diguinho Que é ruim pra caralho na vida real Tocou lá pro meio Pai Dê Luiz Abriu Na ponta Voltou Padrezinho Fez a triangulação Voltou Não, não, não Olha o gol contra Meu Deus Meu Deus Quase que ele vai com a catra Faz isso comigo, não Se fosse o Rogério Senna ali Meu filho Isso aí não teria acontecido Teria mesmo, velho Taria no meio da área O Rogério Senna Melhor do goleiro do planeta, né Tô ligado Tô aqui, não É, porra O Rogério Senna É um baita goleirão, velho Foi Olha aí, Matheus Índio Fazer o passezinho aqui Pro Tales Tales Vai rolar Pra trás Pra Andrezinho Nossa Bandeirantes O canal da Copa Rapaz do céu, viu Vamos Vasquinho Vamos Eu não sei nem o nome do jogador Tem que Olha o Ganso Olha o Ganso aí Ih, o Ganso tocou errado Ganso tá vendido Voltou Pro Tales Tales Vai lá Vai corrido Ih, passou Cagou Cagou o mole O goleiro Olha ali, fez a finta Bateu, cruzamento Embaixinho Tá tentando Olha o Breno aí Queima Olha o Breno queimando tudo Botou o Mattsson aqui Mattsson joga Mattsson é craque Mattsson é craque Olha aqui, ó Deu carrinho show Olha lá Ficou nervoso Perdeu a bola Vai Diguinho Nossa, Diguinho Pelo amor de Deus, Diguinho Olha a recuperação do Diguinho, cara Olha esses passes, meu Ele recupera pra perder, velho Nossa, Diguinho Se quiser eu boto o Diguinho no teu time aí Eu preciso jogar com uma menos, velho Aí Olha o Matheus Índio Olha o Matheus Índio Pro Andrezinho Pro Andrezinho Andrezinho Ih, Andrezinho Ih, Andrezinho Ah, não, Andrezinho Aí não, Andrezinho Ah, não, não, não Aí faltou respeito, Andrezinho Aí faltou respeito, Andrezinho Aí eu não gostei, não Vai tomar esporrão no intervalo Vai tomar esporrão no intervalo Porque, entendeu Você nasce um jogador da sua idade E não faz essas coisas, não Entendeu Não, aí não Entendeu Isso não é comportamento que se faça Atleta profissional Não, Lipão Lipão Vou conversar Vou conversar com ele Vou conversar com ele Pode ir de lateral aí Pra você Aqui é fair play Aqui é fair play Aqui não tem roubo Aqui não tem essas palhaçadas, não Olha o Diguinho Vou expulsar o Diguinho Vou expulsar o Diguinho Porque eu não tô gostando do comportamento dele Vou tirar ele do jogo Pra ele não atrapalhar Olha, Éder Luiz Éder Luiz Isso aí, o primeiro gol saiu aqui, hein Ih, olha o Breno, rapaz Que isso Caralho Cravou ali o corte ali, hein Andrezinho, Butu Pra Diguinho Objetivo é fazer gol com o Diguinho Bateu o Diguinho Não, eu não sei se isso foi perto Se isso foi longe, velho Eu, como é o Diguinho Eu prefiro pensar que foi bem longe Rodrigo cai Sabe o que eu vou fazer, ô Duda? O que? Gol Ô, isso Epa, caiu aí Caiê O carro tropeçou Tropeçou na linha branca ali Ih, olha aí A bola veio grátis aqui Botou Pro Tales Mito Ih, recuou aqui pro Renan Ribeiro Mano Chapalá 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 GTA Que jogo é esse? GTA? Meu Deus do céu, velho Eu, GTA Eu destruí o controle do Playstation aqui Por causa do GTA, mano Tá zoando Tá, sério é Muito sério Olha o Tales aqui, garoto Tales Mito Botou o Pé de Luiz Botou guardando a energia pro segundo tempo Mano, tem um jogador que eu não sei quem é Eu não sei nem xingar Eu não sei nem o nome dele pra xingar, velho Olha o Diguinho Diguinho fazendo bosta Ó, vamos ver o segundo tempo, hein, galera Você pode ter a energia toda aí mesmo Que o Lipão tá falando Que isso, Lipão? Que isso, Lipão? Que isso, Lipão? Curtiu? A energia? Que isso, Lipão? Ah, rapaz E Margarida tá muito louco Tiago Mendes Aí soltou-lhe o ferro aí E abriu a caixa de ferramenta Tô, tô ali a franga Aí, terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Vasco São Januário lotado Que isso, né, Lipão? Ó, 50% de posse de bola 50% de posse de bola Suaguinho de cumpade Então vamos lá Vasco vai pra cima Vasco vai pra cima agora Vasco não São Paulo vai pra cima, ô Dudu Tô aqui com o camisa do meu irmão aqui vestido Nossa, rapaz Isso aí Eu quero ver agora o São Paulo pra cima, hein Eu sou o Flamenguista Ó, ó, ó o Renan Ó o Renan Puta que pariu No pau Matheus Índio Pegou Arrumou Opa, 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 opa É pênalti Não põe nada É pênalti Falta, falta Falta na entrada da área Falta na entrada da área Olha aí, Andrezinho Ih, Andrezinho falou Andrezinho falou Que daí treinou a semana toda, hein Eu acho que não vai ser verdade, não Contra o River Plate Sensacional Code quem? Você vai ver O do Andrezinho Monumental Puta que pariu Do Travessão Meu Deus do céu Vasco, olha o Vasco pressionando Ai, meu Deus do céu Assim Ai, Jesus do céu Porra, é desafio aquele do Do Travessão, mano Desafio do Travessão Tá monstro, hein Vai, Matheus Índio Nossa, que chute, né Velho de moça Vai, Andrezinho Boa, garoto Roubou Puxou Ih, Ferlaço a graça Não conseguiu Puxou pra trás de novo Centurion Ih, deu contra-ataque Deu contra-ataque É Jomar É Jomar Jomar na cavala Na cavala Boa, Luan Boa, Luan Não, vale isso não Vale isso nesse negócio aí não Ó, vai aqui Eu vou te derrubar aqui, rapaz Ó, eu vou te derrubar aqui Ó, Diguinho Ih, Diguinho Vai, Diguinho Vai, Diguinho Ih, Diguinho Digu, Diguinho Vai, Diguinho Vai, Diguinho Vai, vai, vai Vai, time Vai, vai, pressiona Pressiona, pressiona, nego Pressiona, vai ser todo mundo Todo mundo Todo mundo Não, mas é pra chutar Essa porra dessa bola Não Aí, boa Boa, garoto Boa, Andrezinho Péssimo, Andrezinho Rapaz Mas o time do Vasco Tá jogando horrores aqui Tá voando o time do Vasco Ó, nossa Que triangulação, rapaz Nossa, olha isso Olha isso Olha isso Olha a triangulação Ai, não Deu certo, não Eu tô vendo que não Tá dando certo Duda A melhor é que ele vai fazer o gol Não, mano O Martins Silva Tá muito mal O Martins Silva Martins Silva do céu Pelo amor de Deus É feio É por rude Ai, é de Luiz Padiguinho Puta, vai tomar no cu Se fuder Acerta dentro do gol Mano, não é possível Caralho Bota pra dentro Bota pra dentro Bota pra dentro Bota pra dentro Que já tá foda isso aí Tá zoando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Como é que pra entrar essa bola aí O que tem que fazer? Tem que esvaziar a bola? Caralho Cartão materno já no Júlio César Pô, cartão maravilhoso Pro Júlio César Pelo time ser sem vergonha E não fazer a porra do gol Meu Deus do céu, velho Cadê que esse time não consegue Botar a bola pra dentro Tô falando, meu Olha aí, ó A maldade A maldade incorporando ali Na alma do companheiro Ah, você machucou Puxa o tal Olha, tá apanhando o jogo todo Ixi Ixi Nossa, expulso Não, não, não Agora eu não admito, não Não Passou uma Passou duas Passou três Agora, essa Essa se passar, não Eu paro Eu saio Eu tiro Rapaz, não tô acreditando Eu vou deixar a repetição Olha a repetição Vamos ver a repetição, por favor Porque eu preciso ver isso aí Não foi nada Não foi nada, não Mostra a repetição, câmera Caralho Olha isso, olha Olha isso Foi jogo de corpo Nossa, quebrou a perna em sete Olha ali Nossa Foi jogo de corpo, não Foi jogo de corpo Foi jogo de corpo Corpo quebrado Andrezinho machucado Boa, Júlio César Vou topar o Adiguinho Vou topar o Andrezinho Ih, já Arrumou ali Ai, não Ai, não O Orico Miranda vai descer Vai mandar o time sair de campo Não é possível Não é possível O resto do safadão Vai levar só o amarelo Você está sacanagem comigo Esse Wesley, mas não é o safadão É sim Não, velho Não, sai Martim Sai Martim Sai jogando Martim Sai jogando Martim Sai jogando rápido Martim Sai jogando rápido Sai jogando rápido Isso Aí, ó Olha o medo Olha o medo Olha o medo Olha o medo Andrezinho Está machucado Meu Deus Meu Deus, Andrezinho Meu Deus, Andrezinho Meu Deus Glorifica Glorifica, Andrezinho Glorifica Estou jogando em casa, rapaz Olha só lá Olha aí, moleque Andrezinho Faz que é sua, garoto Olha só a jogada do Andrezinho Ele puxou Mesmo machucado Andrezinho Andrezinho Olha só a negação Duda, cadê? Ó E eu vou só Ó Aí Aí o juiz vai começar a querer compensar o jogo Aí o Lipão aproveita agora que o juiz é teu amigo Não te expulsou Não expulsou o Lipão Ah, Lipão, Lipão Olha Ele já tem amarelo E vai ser Ah, não, não Galera O objetivo do Lipão é acabar o jogo com 10 jogadores Com 11 jogadores, hein É um dos objetivos do Lipão Já que eu não consigo fazer gol Vou fazer falta, né Olha o Eider Luiz fazendo a Ó Eider Luiz, Lipão Papaz do céu Estou aqui nervoso Não fique homem Não fique homem Não fique porque Não fiquem Não fiquem porque É o Diguinho que taca a bola E se o Diguinho fizer gol Ah, não vai fazer nem fuder Diguinho vai fazer gol Aí eu paro Eu paro de jogar Posso fazer dois gols Um por minuto Sem contar o Agora que o goleiro estava chegando para dar um apoio aí Tchacolho, goleiro linha Falta do Diguinho Falta do Diguinho Diguinho Ih, 5 minutos de acréscimo Rapaz, olha aí Tá nas faltas aí Precisa de 10 minutos de acréscimo Ih, olha aí Errou Ah, vai tomar no cu, Andrezinho Tá mal, hein Vai, vai Compre a perna nova, Andrezinho Tá vindo o Martins Silva Dar um reforço aqui no meio campo, hein Ó o Martins Silva aí, ó Para a marcação Vai não, Lipão Vai não, Lipão Vai não Eu não acredito nisso Lipão cagando horrores agora Pega a bolinha e leva o meu de volta Olha, velho Olha, ele pegou de primeira, mano Da lateral ele fez isso Isso Não, mano Não é possível Olha só Boa Centurion É Centurion o nome dele mesmo Ai, meu caralho Ah, acabou Parece que acabou, Lipão Olha aí, gente Essa foi a revanche do Lipão Que não deu muito certo Porque a Ed Luiz não deixou nem começar o jogo Mas, Lipão, muito obrigado, meu querido Vão ter mais jogos contra o Lipão Foi bom E o Vascão vai voltar contra o Lipão, hein O Lipão vai Falou O Lipão falou O Lipão falou que vai botar o Barcelona contra o Vasco Fiquei escutando aí Né, Lipão? Você acha que isso vai É, e você não vai vencer não, Duda Barcelona contra o Vasco Nossa, aí Ficou o desafio aí no ar, hein Ficou o desafio no ar Então, galera Se você gostou Deixa o like O canal do Lipão tá aí na descrição Já deixa o like nesse vídeo aí Já entra lá no E vê o primeiro jogo contra o Lipão Que o Lipão não consegue acabar jogo com 11 E é isso aí, meu lindão Valeu pela participação aí, Lipão Tamo junto, meu querido Valeu, Duda Valeu, galera Não se esqueça do like aí É nóis Valeu Woo Tchau 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 Tchau